Gente, eu tô muito feliz porque hoje o assunto é um assunto que todo mundo gosta. A gente vai começar o nosso Chá das Três e eu quero ver, aqui hoje vai ter briga pra falar, porque a gente adora falar sobre eles, a gente ama falar sobre eles. Toda vez que a gente se encontra pessoalmente, a gente fala sobre eles, sobre os nossos filhos. Tice Pinheiro, Mônica Carvalho, vocês são mãezonas que me inspiram demais, né? E hoje a gente vai falar sobre amor incondicional, sobre educação, sobre exemplo, sobre apoio. Olha, ser mãe, ter filhos é muito mais do que trocar fralda de mamar. É a maior loucura e o maior amor do mundo. Antes de a gente começar aqui o nosso assunto, eu quero pedir pra todo mundo, ó, vamos lembrar que vocês podem assistir nas plataformas do R7, no canal maravilhoso da Tice Pinheiro e no meu canal também, tá? Vamos curtir aqui, compartilhar e comentem aí também sobre os filhos de vocês e sobre a família, sobre a mãe, sobre o que vocês querem ver nesse canal. Comentem aí. Mãezonas, onde que os filhos estão nesse momento pra gente conseguir bater esse papo? Como que vocês fazem nesse... hoje, assim, à tarde, quando vocês estão trabalhando? Olha, a minha filha mais nova, a Valentina, e aí a Clara estão com a minha mãe, tá? Com a minha mãe e com a babá. A idade das duas, qual que é a diferença de idade? Foi uma diferença grande, tá? A minha mais velha tem 15 e a minha mais nova tem 4 anos. Mas essa diferença não foi porque eu quis. Eu tentei engravidar antes e eu sofri dois abortos espontâneos. Na verdade, eu fiquei assim, 4 anos tentando engravidar, tá? Eu queria ter mais um filho. E quando eu sofri esses dois abortos, eu fui pra um tratamento. E eu fiz 5 inseminações e acho que Deus... Você fez 5 inseminações? 5 inseminações. Nesse quinto tratamento que você fez 5, o último deu certo? Ou depois você conseguiu engravidar? Eu consegui engravidar com o tratamento na minha quinta fertilização. E aí eu fiquei bem quietinha, não contei pra ninguém, era só eu e ele que sabia. E quando deu os 3 meses, a minha mãe estava na minha casa e me viu com uma certa barriguinha. E eu estava comendo muito. Aí ela falou, eu acho que a Mônica está grávida. Aí eu contei pra todo mundo essa alegria. E assim, meu marido foi um grande parceiro do meu lado. Porque toda vez que não dava certo, ele falava, não se preocupe, a gente tenta de novo. Quando você quiser, eu tenho certeza que a gente vai ter nosso filho. É, mas é muito legal, eu acho que essa diferença. Porque das suas filhas também, 11 anos de diferença, né? 11 anos. A Rafa com a Manu, eu estou tendo agora... A Rafa com a Manu, são quantos dias? 10 anos também. A Manu faz um ano dia 12 de julho e a Rafa vai fazer 11 anos dia 21 de julho. Então é 10 anos de diferença, eu acho muito legal. Nesse momento, por exemplo, enquanto a Manu está dormindo, né? Que ela está tirando a sonequinha dela da tarde. Enquanto isso, a Rafa está no pai. Acabou indo almoçar com o pai, está lá com ele. E aí, como a Manu dorme num quarto do lado, é um quartinho de brinquedo. Aí eu não queria fazer barulho. Eu estou aqui no escritório, mas eu trouxe os bichinhos, ó. Delas, pra poder sentir um pouquinho delas aqui comigo. Ai, gente, que amor. Vamos voltar pra nossa gestação. Eu quero saber de vocês, se vocês romantizaram a gestação. Se vocês... Ou foi uma gestação mais realista. De vocês falarem pras pessoas as dores, as incertezas. Tudo que vocês estavam vivendo, os medos. Ou foi uma gestação mais de romantizar. Uma gestação querendo mais mostrar o lado bonito e perfeito da gestação. Como que foi? Olha, assim, daí a Clara foi muito tranquilo a gravidez em si. Eu não enjoei. Eu treinei até o final. Ela era tão calminha que eu tinha que balançar a barriga pra sentir se ela tava viva. Que eu ficava com medo, né? Porque eu não sentia. Mas romantizar, eu também não romantizei a gravidez. Porque, assim, eu sempre falei até nas minhas entrevistas. Eu tenho loucura e sempre tive por ser mãe, né? Eu gosto do bebezinho. Mas o final da gravidez, por exemplo, eu já não gosto. A falta de ar que dá. O cansaço e a amamentação. Desculpa, assim. Eu nunca me senti muito confortável amamentando. Eu fiz porque era necessário. Porque é o certo. É o correto a se fazer. Mas nem por isso quer dizer que eu tenho que amar. A amamentação pra mim me incomodava. Ela puxar o leite do meu seio mesmo. Mas, assim, eu sentia uma alegria em ver a carinha dela satisfeita. E na segunda gravidez, a Valentina... Meu Deus, essa veio também, assim, muito abençoada. Mas ela veio bagunceira. E já babarou. Eu sentia. O que eu tinha que balançar a outra... Com a Valentina, eu tinha que dizer, fica quieta, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Porque eu não tô te aguentando. Ela já mexia. Parecia que ela não dormia. Eu, por exemplo, eu dei de mamar até os 10 meses. Chegou uma hora que eu tinha muito leite. Congelava, doei leite e tudo. Só que chegou uma hora que eu falei assim, gente. Eu preciso parar porque eu preciso cuidar de mim. Eu decidi parar de mamar e dar fórmula. E dar... Ela que eu já tava comendo também. Mas... Foi uma decisão minha. Eu acho que a gente tem que... Tem que encarar isso de uma forma positiva, né? A gente, como mãe, a gente tem que fazer nossas escolhas. Eu amamentei a Rafa cinco meses. Quatro meses só leite materno. E o último mês eu fiz o complemento. Com a Manu, eu fiz três meses só leite materno. Daí meu leite secou, começou a ter pouco. Aí eu comecei a complementar. Agora, eu me sinto até culpada, assim, Quando eu escuto as pessoas falarem sobre a gravidez, Essa gravidez romantizada e tal. Porque, assim, eu tive uma gravidez muito maravilhosa. Então, às vezes, até eu me sinto mal. Porque as pessoas falam, Ai, eu tive sono, eu tive preguiça, eu enchei. Eu não tive nada disso. Eu consegui treinar até o último dia. Nas duas gravidezes, eu consegui treinar até o último dia. Eu não enchei nada. Eu não tinha esse sono louco. Eu consegui trabalhar até o último dia. Então, assim, eu fui muito abençoada nessas duas gravidezes. Porque, assim, a minha cesárea foi ótima. Eu não tive dor. Eu não tive nada. Gente, juro. O meu problema foi na amamentação. Que, realmente, deu ferida. Eu tive que fazer laser. Doeu muito. Mas eu amava muito amamentar. Pra mim, era um prazer maravilhoso. Só que um dia amamentava bem. Outro dia, eu tava com muita dor. Sangrava. Agora, deixa eu contar, então, da minha gravidez pra vocês. Da minha gestação. Já contei muito, vocês devem saber bastante. Mas é sempre bom. Porque eu sempre tenho histórias maravilhosas. Eu tenho uma saudade da gravidez, assim. Eu fui muito feliz. Eu me senti bonita. Eu me senti maravilhosa. Eu me senti gostosona. Também. Eu adoreava me montar na gravidez. Eu romantizei, então. De certa forma, eu romantizei. Eu vivi os dois lados. Eu vi o lado da Mônica. Eu vi o lado da Tice. E eu fiz muitos planos pra gravidez e pro vós gravidez. Eu tive muitos sonhos. E eu trabalhei muito. Fiz até um programa na Record. O programa da Sabrina tinha um quadro sobre maternidade. E eu fiz... E eu mostrei a minha... Como foi a minha... Até o da luz. A Zoe. Então, assim. Eu romantizei bastante. Mais do que eu deveria. Eu não joei nada. Agora, me fala uma coisa. Vocês sempre desejaram ser mãe. Vocês sentiram em algum momento da vida de vocês alguma pressão pra ser mãe? Ou as pessoas... Ai, Tice, você não vai ter filho. Ai, Tice, você não vai engravidar. Ai, Tice... Eu acho que muitas mulheres... Tem muitas mulheres amigas minhas que falam... Eu não quero ser mãe. Eu não quero ter filho. É uma opção delas, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre quis ser mãe. E eu sempre falava... Ai, eu quero ter dois filhos. Gêmeos casal. Eu sempre brinquei. Então, eu sempre quis ser mãe. E logo que eu me casei, eu já tinha esse plano de ter filho. E aí, nasceu a Rafaela. E depois eu me separei, casei novamente. E claro que a sociedade toda fala... Quando vem o filho? Quando vem o filho? Mas a gente já casou querendo curtir um pouco o casamento e ter filho. Agora que eu já tenho a Manoela com o César, o pessoal fica... Quando vem o segundo? Então, existe essa cobrança natural de quando vai casar? Quando vai ter filho? Quando vem o segundo? É uma cobrança natural. Mas assim, eu sempre quis ser mãe. Sempre foi uma vontade minha. E tô aberta também ao terceiro filho. Mas tá na mão de Deus. Seja o que Deus quiser. Eita! Eu te falo uma coisa. Conta pra gente. O César quer também mais um? O César quer? Mais do que eu até. Tá muito empolgado. Ele, pra ele, que nunca quis ter filho, teve a Manoela. E agora ele fica, ai, tomara que venha outro. Sabe assim, ele tá muito apaixonado, né? Pai de primeira viagem. Foi um pai mais velho, né? Mas sabia que eu senti? Todos tivemos a Manoela. Eu acho que ele despertou essa história da paternidade, de conviver com a Rafa. Eu senti isso já no casamento. A admiração que ele tem pela Rafa fez ele querer ser pai, né? Total. Total. Ele conheceu a Rafa com quatro anos, né? Quando ela tinha quatro anos. Hoje a Rafa vai fazer onze. Agora, final de julho. Então, assim, ele conheceu a Rafa, aí com essa convivência ele quis ser pai, porque eu sempre falava que eu queria ter um filho com ele. E daí a gente terminou, voltou e eu falava pra ele, você tem que ser pai nem que não seja comigo, porque ele era um padrasto para a Rafa, maravilhoso. E ele tá saindo muito bem como pai. E, assim, eu falo assim, tá na mão de Deus, porque a gente não previne, né? Tipo, não usa nada, assim, pra prevenir o próximo filho, mas ao mesmo tempo tem a questão da minha idade. Ah, você não tá tomando nada, você não tá tomando anticoncepcional, nem... Vixe, então vai engravidar, amiga. Logo mais, vem lá. Se Deus quiser, reza aí. Diz você. Diz você. Mas é que eu não faço tabelinha, eu não faço tabelinha. Eu não vejo se eu tô ovulando ou não, eu tô deixando... Então, você vai engravidar, amiga. Quando tiver que acontecer, né? Você vai engravidar. Eu me senti cobrada muitas vezes, sim, né? Todo mundo perguntando. Nossa, você já tá com mais de 35. Quando você vai ser mãe? Mas ao mesmo tempo, quando eu fui ficando com mais de 30, com 35, eu tive as 8 com 37. E aí a gente começa a receber um monte de palpite de tudo quanto é lado quando você engravida, que é o que a gente tava falando. Um palpite que eu fui perguntar pra pediatra da Zoe era sobre a chupeta. Eu cheguei e falei assim, a Zoe não dorme direito, eu demoro um tempo pra fazer ela dormir depois que ela mama. O que você acha da chupeta? Aí ele virou pra mim e falou assim, Sabrina, a chupeta, ela pode deixar o dente pra frente, ela pode deixar o dente assado. Ele virou e falou assim, eu falei, mas seus filhos não usam chupeta? Ele virou pra mim e falou assim, os meus filhos usam pra caramba. Ele falou assim, a chupeta é salvação. E aí, eu pergunto pra vocês, quem foi que criou essa paz nas nossas vidas? Quem inventou a chupeta? Os primeiros registros da ideia de chupeta são do século XV, ou seja, final da Idade Média, início do Renascimento, queda de Constantinopla, guerra dos 100 anos, essas coisas. Naquela época, as pessoas se viravam com recém-nascidos como podiam e usavam desde pano umedecido em calda de açúcar até colher de prata na boca dos bebezinhos. O primeiro modelo de chupeta surgiu no ano de 1900, só 120 anos atrás. A chupeta ortodôntica, como conhecemos hoje, foi criada 49 anos depois, por dois alemães, o dentista Adolf Miller e o ortodontista Wilhelm Bauters. Gente, meninas, e olha que interessante, a chupeta em inglês significa pacifier, pacificadora. Amém! Mônica Tice, o que a chupeta representa na vida de vocês? Olha, a chupeta me salvou muito com a Valentina, né? Porque a Valentina só dormia com a chupetinha, mas também pra tirar foi um problema. E o pai que me cobrava muito mais pra tirar a chupeta, porque eu falava, gente, ela gosta, ela vai crescer, ela vai largar essa chupeta, deixa no tempo dela. Ele, não. E aí a gente começou a usar, tipo, no Natal, foi no Natal do ano passado, o Papai Noel. Falei, ó, o Papai Noel vai chegar e você vai ter que dar a chupetinha pra ele, pra você poder ganhar o presente. Aí, o Alaú se fantasiou de Papai Noel um dia antes pra dizer que ele ia lá pegar a chupeta. Eu abri a porta e falei, olha o Papai Noel. Ela saiu correndo no corredor e falou, esconde a chupeta. Tadinha. Aí a gente falhou, o Papai Noel. Tadinha. Aí a gente falhou, porque eu falei, ah, não vou deixar ela estressada no Natal, gente. Por causa da chupeta, deixa ela com a chupeta. Tice, você, Tice, conta as suas histórias com a chupeta. Bom, a Rafa não pegou a chupeta, não usou, nunca quis. E a Manu, eu dou só na hora de dormir, assim, ó. Ela, de tarde, se você dá a chupeta pra ela, assim, em algum momento que não seja pra dormir, ela põe um pouquinho e depois tira. Então, eu comecei a colocar só na hora do cochilo dela, tarde e à noite. E aí, tá tudo bem. Mas se ela gostasse, se fosse uma coisa que ela quisesse, não ia ter problema pra mim, entendeu? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é uma fase. Mas a Manu usa pouco. É igual a Zoe, a Manu é igual a Zoe, só coloca pra dormir. E a Zoe, às vezes, ela quer pegar a chupeta e colocar na boca, o Duda fala assim, não, Zoe, chupeta é só pra nanar. Aí agora ela pega a chupeta e fala, não, Zoe, a chupeta é só pra nanar. Pô. Muito bom. Ou então ela fala, é só pra nanar a chupeta, tadinha. Agora é o seguinte, gente. Gente, eu pedi pra vocês separarem, não sei se vocês fizeram isso, alguma roupinha. Conte alguma história. Olha, eu separei aqui a roupinha da Rafa. Quando ela saiu da maternidade, em 2009, hoje ela usa nas bonequinhas dela. Então, tem um guardadinho, ó. Tá até com o cabide da boneca dela. E essa daqui... Ai, que linda a roupinha. Que foi a roupinha que a Manu saiu. A Manu saiu da maternidade agora, ó. Em 2019, com essa roupinha. E esse começouzinho, ó. Tá vendo? Ai, que amor. Que curtidude. Azul de vermelho pra dar boa sorte, ó. Tirar mal o olhado. Tudo bom. Ai, que coisa mais linda, gente. Lindo demais. A minha também saiu de vermelho da maternidade. Mas olha só, eu não trouxe essa roupa, porque eu tô no Rio, eu não tô na minha casa. Mas tem uma foto aí, que tem a história do vestidinho, que é o seguinte. Ah, esse vestido já tem 15 anos. Porque foi o vestido que a Iaclara usou no batizado dela. E eu guardei esse vestido. Por coincidência, você vê que a gente é muito fruto do meio da nossa família. Porque minha mãe guardou um vestidinho meu. Há muito tempo atrás, me mostrou. Eu falei, nossa, então tem que guardar também da Iaclara. E eu guardei. E a Valentina usou no batizado. Eu tenho a Valentina usado no mesmo vestido que a Iaclara usou. Eu vou mostrar o meu. Eu vou mostrar. Gente, o vestidinho que a Zoe usou. O vestidinho tem 41 anos. O vestidinho foi da minha irmã, da Karina, que é minha empresária. Empresária da Tice. O vestidinho foi meu. O vestidinho foi das minhas primas. As minhas primas me devolveram, que usaram nas minhas sobrinhas, nas primas mais novas. E agora a Zoe usou, mas já tá tudo soado. Ai, que lindo. Olha que amor. A Zoe usou também. Todas as mulheres da família usaram o vestidinho. Esse vestidinho tem 41 anos. E foi feito por uma tia. Que lindo. Tá bem cuidado, né? Eu vou guardar. Agora a minha irmã está preparando. Minha outra filha. A empresa pra Manu, ela usa e eu te devolvo. Vou mandar pra Manu. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente também tem que sempre lembrar que pra cuidar dos nossos filhos, a gente precisa cuidar da gente. Pra dar conta de cuidar deles, a gente precisa cuidar da gente. E eu sempre tento arrumar um tempinho pra mim, mesmo nessa loucura que a gente vive, que é a maternidade. Eu sempre arrumo um tempinho pra cuidar da minha pele. Às vezes a Zoe até me copia. Gente, eu vou até dividir com vocês umas dicas maravilhosas que eu aprendi, tá bom? Da Garnier Skin Active. Olha só. Você já reparou que a pele oleosa vem com um monte de como? Como hidratar, como escolher o produto certo, como cuidar, como evitar o brilho. Paula Amorim, sua maravilhosa. Socorre a gente, Paula Amorim. Oi, Sabrina. É verdade, viu? Pele oleosa nem sempre é fácil. Mas uma novidade agora é que cuidar dela pode ser bem fácil. Como, Paula Amorim? Olha só. Garnier pesquisou muito, conversou com muitas brasileiras pra lançar a linha Garnier Skin Active Uniform Matte. É uma linha completa com vitamina C que controla a oleosidade por 12 horas. É efeito matte pro dia todo. E olha só. Esse hidratante aqui, ó, já virou meu queridinho. Com fator de proteção solar 30 e ação antioxidante, ele uniformiza a pele, reduz as imperfeições e controla a oleosidade por 12 horas. 12 horas sem a pele brilhando. Incrível! E além disso, em uma semana a gente já consegue sentir a diferença na redução das marcas. É muito incrível. E essa embalagem pequenininha aqui, ó? Esse aqui é o mesmo produto. É o hidratante de passar no rosto, porém no embalagem pequenininha pra gente levar na bolsa. E Sabrina, a linha é completa. Tem o creme de limpeza, a água micelar, tem máscara de tecido. Tudo criado especialmente pra pele brasileira. E como a gente compra essas maravilhas aqui, hein? Essa eu sei, ó. Você aponta o celular aqui pra tela, que tem o QR Code, tá bom? E aproveita que tem ofertas pra você. Eu falei que era fácil, não falei? Olha, eu já experimentei muitos produtos e Garnier Skin Active Uniform Matte hidrata, reduz as marcas e garante efeito matte de forma simples e sem gastar muito. Gente, demais, Paula. Sabe por quê? É a democratização da eficácia dermatológica, gente. Ou seja, solução eficiente ao alcance de todas nós brasileiras. Porque quem tem que brilhar é a gente, né? Não a nossa pele. Paula, você arrasa muito. Um beijo, minha linda. Falou tudo, Sabrina. Um beijo. Nós, brasileiras, precisamos cuidar da nossa pele. Garnier cria uniforme matte com vitamina C. Efeito matte 12 horas. Menos marcas em uma semana. E proteção solar. Novo uniforme matte de Garnier Naturalmente. Gente, vocês também estão sempre cuidando da pele de vocês, que a pele tá maravilhosa. Maravilhosa. E você tá com a pele, ó. Mas é isso aí, linda. Tem que ter um momento pra gente, sim. Pra gente se cuidar. Agora é o seguinte. Pra encerrar o nosso papo tão legal, eu queria que vocês deixassem Mônica Carvalho e Tice Pinheiro. Eu quero que vocês deixem agora um recado pra filhas de vocês. Deixar um recado pra Clara e pra Valentina. Deixar um recado pra Rafa e pra Manu. Pra elas assistirem daqui a 10 anos. Ai, meu Deus. Filhas. E a Clara e a Valentina. Vocês me tornaram, assim, uma pessoa muito melhor. Com um olhar muito mais de compaixão ao próximo. Eu descobri realmente o que é o amor. O amor sem exigir troca. Né? Esse amor que a gente tem de doação. Porque essa é a única coisa que eu quero na minha vida. É que vocês sejam felizes com suas escolhas. Eu vou estar sempre do lado de vocês. Eu amo. Mamãe ama vocês. Que lindo. Tão difícil. Tão difícil. Difícil esse momento, né? A gente imaginar. É muito. Elas vão estar assistindo isso daqui a anos. Mas, assim, eu queria muito que elas tivessem muito orgulho, né? Da mãe que eu fui pra elas. Da Manu e da Rafa. Eu espero que eu esteja dando uma educação. Com muita cumplicidade, né? Eu costumo conversar muito com a Rafa. Eu acho que esse negócio de brigar, de bater. De você colocar de castigo. Acho que violência não leva a nada. Então, eu sempre conversei muito com ela. Eu acho que nessa conversa eu passo muito amor. Passo muito carinho. Eu aprendi muito com a minha mãe. Que pra mim é a minha grande inspiração. As minhas irmãs também, que são mais velhas, né? Elas como mãe, elas me inspiram muito. Então, toda essa educação que elas deram pras filhas delas. Eu aprendi um pouco. Eu não fui muito de leitura, né? Eu não li muito sobre educação com os filhos. Eu aprendi tudo na intuição. E vem de família mesmo. Acho que eu aprendo muito observando. Eu acho que eu observei muito toda a educação que elas passavam pras filhas. Que minha mãe me dava e que me dá até hoje. E eu passo isso pra Rafa e pra Manu. Eu acho que eu gostaria muito que daqui a uns anos. Quando elas assistissem esse vídeo, elas falassem, valeu a pena, sabe? Eu acho que tudo que minha mãe me ensinou, eu me tornei uma pessoa boa, né? Uma pessoa sensível e uma pessoa melhor aí pro mundo. Eu amo vocês. Com certeza. Valeu e tá valendo, Tice. Porque é isso mesmo. Eu acho que ouvir o nosso coração, ouvir a nossa intuição é sempre o melhor. Porque a gente é o exemplo. Do mesmo jeito que você se inspira na sua mãe, se espelha na sua mãe, é a gente também, né? Os nossos filhos, eles vêm a gente e copiam. A gente é o exemplo. Agradecer a Zoe por me ensinar tanto. Agradecer a minha filha por me ensinar tanto. Eu sei que eu erro muito, mas eu quero que ela saiba que eu tô sempre aqui pra apoiar ela. E dar muito amor. Gente, vocês são demais. Mônica Carvalho, Tice Pinheiro, obrigada. Mamães que estão aqui assistindo a gente, mulheres que acompanharam, que assistiram a gente. Podem curtir aqui, comentar, compartilhar. E semana que vem tem mais aqui o Chá das Três. Acho que é um bate-papo muito legal, que a gente aprende demais. E eu tenho certeza que você erra bastante, como todas as mães. A gente erra, mas a gente também só aprende com os erros, né, Saímo? Então, acho que a gente vai aprendendo com elas e se tornando uma mãe cada vez melhor. Então, muito obrigada. Adorei o Chá das Três com vocês, viu? Obrigada, Samô. Adorei. Beijo, gente. Até.